Chegou uma mensagem dela no meu celular Disse que tá com saudade e que vai brotar Pode vir amor que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar um fino vendo tu sentar Desse xerequinha, sua bicha é requinha Então vai novinha, é bora na pica Desse xerequinha Sobe xerequinha Então vai novinha, é bora na pica Essa mina é depravada, tá doida pra me dar Joga checa na minha cara, não pode me ver passar Eu tô no porte da XP, na garupa ela quer montar Aqui no bar de favela, coisa boa não vai dar É de bandido que ela gosta, é no pantão que ela quer brotar É de bandido que ela gosta, é no pantão que ela quer brotar Calma B tá, calma B tá, é que o morro tá em guerra e ela pensa de me dar Calma B tá, calma B tá, é que o morro tá em guerra e ela pensa de me dar Calma B tá, 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 é que o morro tá em guerra e ela pensa de me dar Pegou uma mensagem dela no meu celular Disse que tá com saudade e que vai brotar Pode vir amor que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar um fino vendo tu sentar Desse xerequinha, sobe xerequinha Então vai novinha, rebola na pica Desse xerequinha, sobe xerequinha Então vai novinha, rebola na pica Essa mina é depravada, tá doida pra me dar Joga tchaca na minha cara, não pode me ver passar Eu tô no porte da XT, na garupa ela quer montar Aqui no bar de favela, coisa boa não vai dar É de bandido que ela gosta, é no plantão que ela quer brotar Calma B, tá, calma B, tá É que o morro tá em guerra e ela pensa de me dar Calma B, tá, calma B, tá É que o morro tá em guerra e ela pensa de me dar A favela tá mandada e ela pensa de brotar A favela tá mandada e ela pensa de brotar Calma B, tá? Calma B, tá? É que o morro tá em guerra e ela pensa de me...